A Superintendência de Desenvolvimento Leste está concluindo mais uma etapa das obras de Galeria da Zona Leste. A liberação da marginal esquerda da Avenida João 23, sentido Leste-Centro, deve acontecer hoje ainda. Zan Viana e Adinaldo Rodrigues trazem os detalhes pra gente. Com a liberação da marginal direita da Avenida João 23, sentido Zona Leste-Centro, nesta sexta-feira, o próximo passo para a execução da obra da Galeria é a interdição da via esquerda, sentido Centro-Zona Leste. A interdição é para a construção de poços de visita necessários para o andamento da obra. Considerada uma obra complexa, a Galeria tem investimentos superiores a R$ 49,4 milhões e terá 7 quilômetros de extensão. Passando pelos principais pontos da Zona Leste de Terezina. A ideia é diminuir os transtornos decorrentes dos alagamentos por conta das águas das chuvas. Os recursos são oriundos da Caixa Econômica Federal, em contrapartida com a Prefeitura de Terezina.